E você, essa armadura, você vai ter a diferença que o seu evangelho vai fazer na tua vida Você vai ter a diferença que Deus vai fazer na tua vida A partir do momento que você colocar todos esses cintos que eu disse aqui no seu corpo E vestir essa armadura, aí você vai ver como você vai ser diferente Você vai ver que quando você sair, por aí as palavras não vão te atingir Sabe por quê? Porque você está revestido da armadura de Deus Poderoso Deus, ô Jesus, ô Senhor ele é bom, Pai Meu Deus, que essa armadura de Jesus possa servir, meu Deus, para todos nós, ó Pai Que essa armadura, meu Deus, venha nos livrar de todo mal e de todo poder contrário, Senhor Que essa armadura, meu Deus, venha nos atar em nós, Pai E que nunca mais ela venha a sair, para nos defender dessas ordens e maligas que estão por aí, meu Deus Aquelas pessoas que estão usadas pelo diabo Pai, o Senhor, venha para elas Faça que elas também usam essa armadura, meu Deus Para que elas possam ser, meu Deus Junto conosco, os soldados de Cristo, nas minhas mãos Pai, que esse exército venha a crescer, Senhor Que esse exército venha a crescer cada dia mais Que esse exército venha a crescer para nós combatermos contra o nosso inimigo, que é o diabo Pai, que nós não venhamos lutar contra os nossos irmãos Mas que venhamos lutar contra as ordens, que elas derrubarem Pai, que não venhamos lutar contra a carne, que é o sangue Mas que venhamos ser, Pai Soldados do Senhor, usados nas minhas mãos Que podemos fazer uso da espada do Espírito, nosso Senhor Jesus Que possamos, meu Deus, ter mais frequência a Tua Palavra Que possamos ter interesse, meu Deus, em ler a Tua Palavra Para que nenhum mal venha chegar em nossa casa, ó Pai Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu Te louvo Glória a Tua Palavra Para toda você, Pai Glória a Tua Palavra 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 Se nós não colocamos essa amatura, nós não vamos conseguir enxergar Nós não vamos conseguir ver Jesus Glória a Tua Palavra Glória a Tua Palavra Glória a Tua Palavra Nós não temos que preocupar só por nós mesmos Mas existem muitas vidas que precisam de você Existem muitas vidas na mão do inimigo Que precisa de você Você prometeu pra Jesus Que seria um guerreiro Que seria um soldado E por que parou? É fácil a gente esquecer Que a gente promete pra Jesus Você prometeu que iria pra qualquer lugar Que Jesus mandasse Prometeu que nada iria te atingir E se está deixando levar Por tão pouca coisa Tirou a sua armadura Muitas pessoas tinham e tiraram Estão indefesos No diabo só Jogando cerdas marinhas E você não tem nenhuma estrutura pra poder se moldar Nós estamos precisando, irmãos De uma igreja estruturada Aonde tem uma igreja estruturada O inimigo não consegue entrar Aonde tem uma igreja estruturada O diabo empate e retiraram E as almas vão se enxergando pra Jesus Nós precisamos Nós precisamos de soldados O apóstolo Paulo Ele chega e dizia De boa hora Sofrer Sofrer Comigo As aflições De Como um soldado de Cristo Muita gente só quer bênção Aflições Ninguém quer sofrer Ninguém sofre por uma vida Que está perdida Ninguém paga o preço As filhas estão morrendo As pessoas estão morrendo Sem Jesus 146 mil pessoas morrem por dia E mais de metade delas Não ouviram falar de Jesus Talvez alguma dessas Nós podíamos ter falado de Jesus Pra eles Qual é a diferença que estamos fazendo Neste mundo, irmão? Qual é a diferença que nós estamos fazendo Neste mundo ao qual nós estamos vivendo? Qual é? Você está fazendo alguma diferença Se você existisse ou você não existisse? A Bíblia diz que Deus nos colocou Pra fazer a diferença Mas qual é a diferença que nós estamos fazendo? A pastora e o louco No grupo de louco No canto No grupo das irmãs O Senhor vai ter uma sobregação É mais do que a nossa criação Realmente nós estamos fazendo a diferença Querem ser diferentes A tempos do peito São as vezes as duas menores Alguns mais Orgulhosos Dos seus menores E por final As vezes nós nos tornamos Os piores E Jesus disse Que qualquer Que ele fez Se maior Você era o menor Ele disse isso Que os nossos corações Venham se abrir mesmo Que nós vamos pegar Essa coraça Nessa noite Essa armadura Devemos vestir ela Para podermos Realmente fazer a diferença Não é que quando nós estamos Não há boas Nós primeiro temos outra coisa Pra Jesus Depois a gente esquece Mas o mais lindo de tudo É que ele nos faz lembrar Ele nos faz lembrar Mas se você vem aqui Nessa noite Para Jesus Tive uma verdade Porque você prometeu Para ele E nada Você está fazendo Pois de nós Dizemos Ou disseram Quando eu estava vindo Para cá Quando eu chegar Na terra Se eu sou E colocar ele Ah, como eu quero fazer A tua obra Senhor, como eu quero A tua atenção Mas, meu Deus Eu tenho tantos projetos Para fazer a tua obra Naquele lugar E chegaram ali Simplesmente Me cruzaram os braços Você vira, Jesus Eu já estou aqui Eu vou na igreja Eu dou meu dízimo Acho que já está bom Já, Jesus Fazer uma obra De Deus Descer É difícil Não é, Jesus Mas Jesus Chama Nessa noite Jesus Te chama Jesus Te chama Nós temos Alguém Dessa noite Que quer aceitar Jesus Como salvador Que quer Colocar Essa armadura De Deus E sair Daquem Revestido Do poder De Deus Nós temos Alguém Que tem coragem Que fala assim Eu quero ser Mais um soldado De Cristo Eu quero ser A partir de hoje Um soldado De Cristo Não quero Que o inimigo Reino Me usar Mas que eu quero Ser um soldado De Cristo Que o inimigo De Deus Alguém Essa palavra Nos nossos corações E você Quer Talvez Alguém Você Quer Reunir Aqui De Cristo Obrigado por assistir.